Vinícius Fernandes Noventista Noventista Com camisa Por acaso É o único que eu não tenho Aqui nesse momento Mas é o momento Que eu reuni A maior quantidade De bonecos do Rambo Então eu vou aproveitar E falar Ainda tá bem humilde Aqui né Tem poucos Até botei aqui Uns repetidos Aqui pra dar um volume Mas vamos falar Sobre eles Vamos falar Sobre esses bonecos Aqui pessoal Eu já tô até aprendendo O nome deles Sem precisar colar Esse aqui É um Mad Dog Se eu tô olhar pra cara dele Tu vai lembrar o nome Ele tem uma cara de Cão maluco mesmo Cão doido Olha só Ele tá com a Cinturão ali E a espadinha A faquinha né Dois acessórios originais Muita gente tem me perguntado Direto E aí Tem boneco do Rambo Pra vender na lojinha Eu ficava Pô Tô com uns bonecos aí Mas eu preciso dar um jeitinho neles Esse aqui ó É o Turbo Melhor amigo do Rambo Aí Eu ficava Pô Mas eu tenho que dar uns Retoques Né Antes de De mostrar Então esses bonecos Eles estavam bem sujos Precisavam de uns Retoques Alguns reparos né E Olha aí só Esses bonecos Vocês que colecionam Um Rambo Vocês sabem né É Acontece uma reação química Aqui do contato do plástico Dessa peça central deles Com a cabeça Que Essa parte exata ali Do contato Derrete Pessoal Então isso que eu Eu fiz um reparo Foi ali Eu tive que até Eu Arranquei aquele derretimento Né E depois pintei Deu pra ver ali Não deu uma diferençazinha De cor Mas ficou bem melhor Do que tava E ele tá com Aqui a O acessório original Aqui nas costas Né Tá incompleto Claro Por isso que eu tô falando Que essa coleção aqui Tá bem humilde Essa arma aqui dele Não é a dele Eu botei aqui Mas é a do TD Jackson TD Jackson É de outro boneco Que eu não tenho o boneco Porém eu tô com a arma E o famoso Rambo Sem camisa Né Tem logo três aqui E Esse do meio Aqui é o que tá melhor Eu botei aqui O acessório Que vai aqui no peito dele Original dele Né Agora Essa faca E essa arma Se não me engano Nem da coleção do Rambo São Eu não consegui identificar Tavam aqui No meio de um monte de caixa Aqui Achei essas armas Eu achei que combinava muito Com o Rambo Essa faquinha Tem o estilo de boneco Do Rambo Essa arma aqui também E ela é muito parecida Com a arma original Desse Rambo Então eu coloquei Pra fazer conjunto Com ele mesmo Já que eu não tenho Mais armas originais Do Rambo Sem camisa Esses bonecos Tem alguns aqui Que são da Glasslite Que foi a fabricação Brasileira Né A fábrica que fez Os bonecos no Brasil E tem os da Coleco Que é a fábrica Original Americana Coleco Então aqui tá uma mistura Coleco e Glasslite Eles são todos iguais O cabelo do Rambo Ele não é bem preto Não Ele é um cinza Meio escuro E aqui pessoal É o único que eu tive que anotar O nome dele Porque esse eu tô aprendendo ainda Coronel Troutman Ele também Ele tem uma faquinha original E a outra arma Também é similar Bem parecida com a dele Mas Também não pude identificar Ser da coleção do Rambo Dei uma olhada Em sites E não Identifiquei essa arma Mas eu coloquei nele também Pra dar uma Pra compor Pra Dar uma ajudinha Aí Esse é o NOMAD Né Ele tá com os dois acessórios originais Aqui ó Na canela E na cintura Só isso Não tá completo não Não tem nenhum boneco completo aqui Pessoal O boneco que eu conheço melhor É o Rambo com camisa Que eu tive na infância E Que eu já Inclusive enviei Duas vezes Ele completo Pra umas pessoas aí Aquele boneco eu conheço bem Esses outros pra mim Estão sendo novidade Assim como esse aqui O Griper Ou Griper Eu acho que é Griper Ele vai com essa espadinha aqui Né E tem outros acessórios Claro Mas Só tô com essa É um facão Né Espada não Ninguém usa espada Que eu saiba A não ser o Ninja Talvez Né O Ninja branco Eu tive na infância também Então pessoal Humilde coleção aí Eu pude reunir no momento Pode ser que no futuro Eu tenha Um vídeo bem mais Detalhado aí Sobre coleção de Rambo Eu não conheço muito bem Tô conhecendo ainda Tive que fazer uma pesquisa Pra saber de quem eram Essas arminhas aí Pra botar nos bonecos certos E é isso pessoal Você é colecionador de Rambo Comenta aí Diz aí o que você tem aí De nostalgia Na sua história De colecionador Desde da infância aí Alguma história legal Com boneco de Rambo Comenta qualquer coisa Relacionada a essa coleção aí E Se quiser comprar Algum bonequinho Desses aí Vai na lojinha do Noventista Link na descrição Se quiser 10% de desconto Fala direto comigo Tem o meu contato Do Instagram aí Na descrição Tem o grupo do WhatsApp Beleza pessoal Tô gostando muito Dessa coleção E vou trazer Mais bonecos De fora Dos Estados Unidos Pra cá Valeu pessoal Um abraço